Olá pessoal, eu sou a Jéssica do blog 3 Literário e hoje eu vou contar pra vocês o que eu achei do livro da Karina Sou Péssimo em Inglês Bom pessoal, pra quem não sabe, a Karina, ela é professora de inglês, na verdade ela é mestre em inglês Ela tem um canal chamado English in Brazil, então eu vou deixar o link depois pra vocês aqui embaixo Quem tiver interesse em acompanhar o canal dela Mas eu como professora de inglês, eu realmente admiro muito o trabalho da Karina Acho que ela dá ótimas dicas, principalmente pra quem tá começando a se interessar pelo idioma E algumas dicas mesmo de pronúncia, dicas de palavras que a gente pode utilizar no dia a dia Algumas gírias, algumas expressões, que infelizmente a gente não é sempre aqui nos livros didáticos Principalmente na área de inglês, que a gente encontra todas essas dicas E aí recentemente, gente, ela publicou um livro, Sou Péssimo em Inglês Onde ela dá dicas pra quem tá começando a aprender inglês, quais são os caminhos que essa pessoa deve utilizar Inclusive ela recomenda aqui, que eu achei bem interessante Que ela fala que é possível montar um cronograma de estudos Então ela dá todo o passo a passo de como se você, desde o zero A pessoa que não aprendeu nada em inglês até hoje Que tem vontade de estar ali, ó, fluente Ela dá dicas de como que essas pessoas podem montar um cronograma de estudos O que elas devem fazer E eu achei muito interessante o que ela disse É uma pesquisa que ela colocou aqui no começo do livro Falando que apenas 3% das pessoas que se consideram fluentes Aliás, todas as pessoas que se consideram fluentes Apenas 3% dessas pessoas que se consideram fluentes Na verdade são Então se a gente pensar no Brasil, um país enorme Apenas com 3% da população que realmente é fluente em inglês Então leva a gente a se questionar muitas coisas Então até que ponto o meu inglês tá bom? Até que ponto eu tô segura pra bater papo com uma pessoa de outro país? Até que ponto eu consigo fazer tudo isso? Então eu como professora de inglês também formada em letras assim como a Karina Me interessei muito pelo assunto Tive curiosidade pra saber o que ela ia escrever nesse livro O que tinha de tão importante pra ela contar E eu confesso que essa leitura eu li muito rápido É um livro muito curtinho Ele tem 124 páginas Então não é um livro muito longo Não é uma leitura cansativa E o que eu gostei é porque, como eu disse pra vocês no início do vídeo Ela é uma professora de inglês que já é mestre em inglês Então eu imaginei que o livro ele fosse Está cheio de linguagem técnico Ou alguma coisa muito assim rebuscada Mas não, a Karina escreveu de modo simples Escreveu pra leigos Então eu acho que até uma pessoa que não tem nível nenhum de inglês Não tem conhecimento nenhum Ela pode adquirir esse livro sim Pra se motivar a montar um plano de estudos Quais são os caminhos que você deve percorrer pra chegar até lá Então eu acho bem legal, bem importante O livro ele é em português Essa é uma dúvida que eu tinha quando eu comprei o livro Eu não tinha muita certeza se ele ia vir em inglês Ou parcialmente em inglês e português Mas não, ele é um livro totalmente em português Que ele dá caminhos pra você aprender inglês Então diferente dos livros didáticos que a gente tem no mercado Esse livro da Karina Ele não é focado em gramática Não é focado em leitura e interpretação de texto Não, ele te dá caminhos O que você aí na sua casa pode fazer pra se tornar um pouco autodidata E desenvolver o seu próprio aprendizado em inglês Então pela experiência que a Karina coloca aqui Pelas dicas que ela coloca aqui Que eu não vou contar pra vocês Eu vou deixar vocês curiosos sim Porque é um livro que eu acho que vale a pena Tener em todas as instantes Principalmente pra quem gosta do idioma Quem é professor Ou quem se interessa pela língua Tá querendo fazer um americano Tá querendo evoluir em inglês Eu acho interessante sim ter esse livro em casa Pra você pesquisar Pra você ver quais são as dicas que ela coloca aqui E eu achei muito interessante o jeito que ela coloca Um jeito didático Um jeito fácil Que motiva qualquer um aí a desenvolver o inglês Aprender, aprimorar, enfim Esse livro eu comprei na Black Friday Eu acho que eu paguei 20 reais no livro 19, 90, uma coisa assim Mas eu não Acho que agora ele deve ter subido um pouquinho o valor Mas dá uma pesquisada Porque vale muito a pena Eu acho que é um livro que Seria interessante pra todos os tipos de pessoas Terem em casa mesmo Principalmente se você é professor Eu acho que ela te dá algumas dicas Até de como você pode ensinar inglês pros alunos Então eu achei um livro fantástico Esse livro ele é pela HarperCollins Pra quem não sabe A HarperCollins é uma das editoras referências em livros estrangeiros Ela tem muitas traduções de livros estrangeiros Como do Sherlock Holmes Entre outros livros assim E ela também mantém livros didáticos Paradidáticos em inglês Pra cursos Ou pra até você que quer Aí dar uma alavancada no seu inglês É excelente Eu já tenho alguns títulos aqui na minha estrangeir Os livros da H.T.I.T. Eles são todos da HarperCollins Todos eles são da HarperCollins Então eu acho que é uma editora que ela é muito comprometida Principalmente com o ensino de idiomas Bom pessoal Essa foi a resenha de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Vou deixar o link do livro da Karina aqui embaixo Também vou deixar o link do canal dela Se você tiver interesse em conhecer um pouco mais Sobre a língua inglesa Alguns truquinhos que ela ensina Que eu acho fantástico Vou deixar aqui embaixo Lembrando que se vocês comprarem o livro da Karina Usando os links que eu deixo aqui embaixo Uma pequena comissão vem pro canal Isso é muito bom E se você é novo no canal Recentemente Eu publiquei meu primeiro livro A Morte Oferece Um Drink Agora eu tenho ele na versão impressa Gente, é um sonho ter o livro em mãos Poder segurar ele Então esse aqui Ele é a versão física A versão paperback Só tem nas lojas da Amazon Gringa Vou deixar o link pra vocês aqui embaixo E se você quiser ler ele em ebook Ele está disponível pela Amazon E se você tiver o Kingdom Unlimited Você pode ler meu livro de graça Bom pessoal Um super beijo E até o próximo vídeo E se você quiser ler ele em ebook 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 E se você quiser ler ele em ebook